eu já falei das coisas dela, agora quem gosta de cozinhar ela, nunca vi não agora você viu ontem a agenda do Miguel, tava lotada foi, foi hidratação, foi pro dentista, foi pra nutricionista não, foi pro pediatra a tarde vovó já tá com saudade do meu amor ah, minha irmã é babado, pensa que a agenda culpada é ele e você rapaz, quer o que? hein? como é Tiago, essas visitas o que? não, você já viu visita, meio dia encontro que vem visitar a mãe não, eu gosto dele saudade ele disse saudade do Tiago, eu já vi lá uma hora do almoço aí eu peguei e disse, beleza amigo, pegou na minha mão você passou com a tia, eu viajou não, eu não quero conversar não eu já tava no pratinho ali misericórdia gente, eu vim aqui falar com a minha tia e aí, tia, tá tudo bem, tia? tudo bem gente, ela é irmã da minha avó aí, quando eu venho aqui pra visitar ela olha que tá aqui, o filho dela já tá no grau, né? daquele jeito, né? e aí, o seu aniversário é hoje, né? é, que é verdade mesmo gente, 37 anos 37 anos, né? 37 dias gente, eu vou mostrar aqui uma foto que eu tirei com ele foi quando, aquela foto? foi em 2008, foi em 2008 foi em 2008 gente, 2008 a foto eu vou mostrar pra vocês essa foto pense no tempo eu vou mostrar pra vocês tá até o Tiago também eu quero ver se vocês vão acertar onde é que eu tô nessa foto ei, tia, mas tá tudo certinho, tia? tá, meu filho, tá tudo certo nem imaginei que hoje é aniversário do meu filho não sabia? minha mãe não sabia peraí, como é isso aí não, tá, filha? não, não sabia mas porque também tem culpa ele sai de manhã não, eu ia passando ali chegou o meio dia eu ia passando ali e aí, rapaz, vem aqui nem fiz um bolo hoje amanhã, eu soube que é amanhã eita como foi? eu fui chegando na casa da Isabel aí, menino, eu vou chamar a senhora aí eu fui pra lá quando eu cheguei e disse, tia eu quero que a senhora cante aquela música minha avó sempre cantava como é? eita, pelo amor de Deus não faça isso não que eu não aguento não quem gostava de cantar era ela agora também era quando tomava um vinho quando tomava um vinho quem cantava era minha avó diga aí e aquela que fala de flor eu vou cantar flor, minha flor flor, vem cá flor, minha flor eu vou chamar Emmanuel flor, vem cá para se apresentar como hoje é aniversário do meu filho do Bida eu vou chamar ele eu vou chamar Robson Paulo vem cá ai, tem tanta lembrança pelo amor de Deus da gente você não aguenta não minha mãe é da série e eu sou minha gente daquele tempo porque eu sou minha farinha azeda feijão não tem coisa melhor quando não tinha carne a gente botava pode comer isso pode comer aquilo mas era farinha azeda com feijão mas era bom demais era feijão mas era farinha botava o charco no meio a manga botava tudo e estava tudo certo botava o ovo botava tudo e essa família está aí a primeira coisa que meu pai dizia menina chegou gente vamos comer entra todo mundo vai para a mesa nita bota água no feijão já era bom demais agora a senhora cantando lembrou demais minha avó assim eu não aguento não pelo amor de Deus assim assim eu não aguento não viu enquanto ela viveu foi comigo na série se o que a rosquinha dela a rosquinha dela o que a rosquinha da minha da 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 sua mãe é a mesma coisa do mesmo jeito e ela sabe também o que então ó de manhã eu quero vir aqui para comer a rosquinha vamos combinar viu pronto vamos combinar eu quero comer essa rosquinha com café de manhã lembra o cafezinho o cafezinho da salmão falou em café para mim não tem melhor café com rosquinha gente agora é sério viu eu vou postar a falta agora de 2008 2008 e eu vou postar eu quero ver se mudou alguma coisa rapaz eu acho que não pode até aí até aí observando para ver se tem alguém olhando aqui para a gente meus amores agora eu quero saber de vocês o que vocês fariam com 25 centavos babau deixa essa interrogação zinha aí 25 centavos hoje em dia eu mesmo não compro nem um pop muito menos um up pop eu não compro nem um big big mais deixa eu dizer para o Isaac Babau gente só isso é vocês que 25 centavos para vocês 25 centavos vai poder mudar algo mas aguardem vai poder mudar deixa para lá não dá só spoiler só aguardem aguardem apenas só domingo não é amanhã o bilho agora eu lembro aqui ó era sempre aqui na porta velha Brasil é a lenda da rua viu aqui é a lenda da rua aqui na bitintiga viu é a lenda oi um amor é como é velha Brasil me explique isso tudo certinho amiga aí tá se ajeitando o cabelo arrumando o namorado também então tudo assim é mas tá que nem a gente tem a fatinha 10 anos olha como é que a gente pega tá vendo oi disse que entrevistou mil quinhentos pra ter que o Carlos também gosta de conversar agora o sangue dele não tá bom não só precisou de 100 não mas eu quero saber quanto tempo vai Brasil que eu quero botar você até a fatinha de testa eu quero não a fatinha tá abandonada pra fatinha babá mas como eu falo muitas lembranças tem daqui da bitintiga claro é o que eu digo babá não mas é lembranças assim boas lembranças boas é o que eu digo saudade será eterna mas lembranças só ficaram as boas errei que chegou ai tia Tânia mas tá comigo com babá eu tô morando um olho de aqui aí tô ouvindo a bitintinha uma esquina uma saradubia isso é o que importa a humildade sempre eita bitintinha que tem história viu gente e essa que a fatinha mora aqui gente descendo ali é onde mora minha avó eu morava com a mãe e meu pai aqui a barbeira do meu primo quequeu aonde eu disse a vocês minha que eu mostrei já esse dia e é isso estamos aqui relembrando vários tempos